Minuto Bom Dia! Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Temporal no alto do Guaigaúcho. Provoca estragos em pelo menos duas cidades da região e Erechim está entre elas. E você vai ver também no Minuto Bom Dia, o NIMED expande serviços de saúde em Erechim, em uma parceria com a clínica Cosman e Radisson Diagnóstico. E também é destaque nessa edição. Polícia prende o sexto suspeito de ter participado de assalto a duas agências bancárias em Entre Rios do Sul em agosto deste ano. Cooperalfa promove tarde de campo para produtores de trigo no interior de Erechim. E o novo governador Eduardo Leite cumpre a primeiro dia de agenda após as eleições de 2018. Essas e outras notícias a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde você, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. Agora a gente vai direto falar dos temporais aqui da região do Alto Uruguai, principalmente nesta madrugada que provocaram estragos em duas cidades. Barão de Cotegipe já registra os primeiros alagamentos devido à subida lá do rio que corta a cidade. E aqui em Erechim, uma rua no bairro Coller também está imundada. A gente vai para o site jornalbondia.com.br que essa notícia é destaque neste momento lá das enchentes. E eu mostro para você que está na nossa tela essa informação porque é o seguinte, a chuva acabou atingindo aí muitas cidades. O temporal provocou alagamentos e destruição de árvores aqui na nossa região do Alto Uruguai. Está logo aqui na página principal, né? Olha, o temporal que iniciou nesta madrugada se estendeu até as primeiras horas da manhã e provocou diversos alagamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, apesar de algumas ocorrências, nenhum fato grave foi registrado. A chuva registrada foi de 55 milímetros em um curto espaço. Então aconteceu um entupimento de calhas em alguns locais e a tubulação também não venceu a vazão de água. Um dos pontos alagados aqui em Erechim foi a rua Francisco Chegeti, no bairro Coller. Mas a situação já estaria normalizada por lá. A queda de árvores também teria acontecido aí no bairro Três Vendas, mas não chegou a atrapalhar o trânsito. Também há registro aí de queda de um posse de energia elétrica na localidade de Vista Alegre, próximo à RSC 480, em Erval Grande. Em Barão de Cotegipe, o rio Jupirangaba subiu rapidamente, mas não chegou a sair do seu leito. As autoridades pedem atenção aos motoristas que trafegam aí pelas BR-153, pois no trecho, conhecido como Trevo Davieiro, há um acúmulo aí de barro e água sobre a pista. Fica então o nosso alerta aos motoristas devido a essa quantidade de chuva que atingiu ao Alto Uruguai Gaúcho nas últimas horas. A gente segue falando para você de segurança pública e a polícia prendeu mais um envolvido, o sexto envolvido, naquele assalto a banco em Entre Rios do Sul no dia 30 de agosto. Na ocasião, os homens reféns invadiram duas agências bancárias, fizeram reféns, deram tiros para o Alto. A polícia vai prendendo um a um e ontem prendeu mais um suspeito aqui em Erechim. Te liga! No final da tarde desta terça-feira, agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a Defrec, prenderam preventivamente o sexto suspeito de ter participado do assalto a duas agências bancárias em Entre Rios do Sul, no dia 30 de agosto deste ano. De acordo com a polícia, o homem foi preso em Erechim, mas detalhes da prisão não foram divulgados. Após os trâmites legais na Delegacia, o suspeito, que tem 26 anos de idade, foi levado ao presídio estadual de Erechim, onde irá aguardar a disposição da Justiça. Muito bem, a gente segue com o nosso Minuto Bom Dia, falando da área da segurança pública. E agora uma informação muito importante para você aqui da região do Alto Uruguai e Gaúcho, principalmente para você de Erechim. Vamos dar lá para o site, porque o Instituto Geral de Perícias informou nesta segunda-feira que já está atendendo em um novo espaço junto ao seminário Nossa Senhora de Fátima. Muita gente que fazia a carteira de identidade, Marcão, aqui tinha que fazer a carteira de identidade aqui na Avenida Itália, aqui no Centro Xim. Atenção aí, não é mais lá, porque assim, agora o serviço mudou aí, os exames de lesões passarão, já estão passando a ser feitos lá no seminário de Nossa Senhora de Fátima. Então o Instituto Geral de Perícias, o IGVP, divulgou uma nota na manhã desta quarta-feira informando que a partir da próxima segunda-feira, 5 de novembro, exames de lesões corporais que eram realizados no Posto Médico Legal, ali onde é que você faz a carteira de identidade, aqui no Centro de Erechim, não serão mais feitos, né? Os exames médicos passarão a ser lá na nova sede do IGP, junto ao seminário Nossa Senhora de Fátima. E o acesso é pela Avenida Dom João Wofman, é aquela que fica na lateral da URI Campus de Erechim. Então tem a Avenida 7 de Setembro, você entra ali, aquela rua que vai em direção ao bairro São Cristóvão, essa é a rua Dom João Wofman, você tem acesso ao posto do Instituto Geral de Perícias para os exames de lesões corporais, quem precisa fazer, vai lá, porque agora mudou de endereço e é importante você ficar atento, hein? A gente vai mostrar ao longo dessa semana, na próxima aí, essa mudança como está acontecendo no IGP, e vale a pena você ficar atento aí, porque é um serviço importante esse para a nossa comunidade. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, agora a gente vai falar de Dia de Finados. Olha, cresce o movimento aí com a proximidade do Dia de Finados nos cemitérios aqui da região do Alto Uruguai. Só o cemitério Pio XII, que é o cemitério mais antigo aqui em Derechim, foi fundado lá em 1918, junto aí com a cidade de Derechim, né? Vai completando 100 anos. O cemitério aí deve receber mais de 50 mil pessoas neste feriado de Finados. Para atender todo essa pessoal aí, a equipe foi redobrada. Além disso, quem também comemora o alto movimento são os comerciantes de flores, que esperam aumentar a venda em até 20%. Te liga nessa reportagem. Com a proximidade do Dia de Finados, os cemitérios em todo o estado já apresentam um grande número de visitantes. No cemitério municipal Pio XII, em Derechim, o mais antigo e o maior da cidade, muita gente aproveitou o dia de sol para limpar os túmulos e as lápides de seus familiares. Segundo a administração do cemitério, mais de 40 mil pessoas devem passar pelo local apenas na sexta-feira. Para receber todo esse público, a equipe de atendentes foi aumentada e os portões ficam abertos das 7 da manhã até as 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Um dos mercados que aproveita este momento do ano é o de comércio de flores. De acordo com os comerciantes, a expectativa das vendas neste ano é de um crescimento de até 20%. Isso porque, além das floriculturas, os supermercados também passaram a oferecer o produto. Este supermercado reforçou o estoque e encomendou flores vindas de Olambra, São Paulo. E preparou também ofertas de flores a partir de R$ 19,90. A gente recebeu flores diretamente de Olambra, chegaram no final de semana e chegaram hoje de manhã também e na quinta-feira vem mais uma remessa. A gente está com uma grande expectativa nas flores naturais e também nas artificiais. Se apostou mais são os crisântimos, aí tem os crisântimos bola, tem os mini crisântimos, os crisântimos do tamanho normal e também tem muita gente que prefere levar uma flor diferenciada no cemitério, uma orquídea, para quem tem jazigo. Então, tem várias espécies que acabam vendendo nesta data. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informação para você. E olha, a Udime Direchim expandiu seus serviços na área de saúde. O comunicado oficial foi feito ontem à tarde, em um encontro que reuniu participantes da Clínica Cosma e também da Rádio Som Diagnóstico por Imagem aqui de Direchim. Agora, as três empresas fazem parte de um conglomerado que irá atender ainda mais pessoas que precisam desse serviço aqui na capital da Amizade, na região do Alto Uruguai. Te liga. A Unimed Direchim assinou na tarde desta terça-feira, conjuntamente com a Clínica Cosma de Passo Fundo, a incorporação de parte da Clínica Rádio Som Diagnóstico em uma tríplice parceria. O contrato firmado entre as três instituições foi assinado no Centro de Qualidade e de Vida Unimed. irá ampliar o atendimento da própria Unimed. Bom, a importância é fundamental para a Unimed e principalmente para os usuários da Unimed. A Unimed existe em função dos seus 50 mil usuários que tem aqui no município de Direchim. A saúde suplementar está se tornando extremamente cara. Então, com sociedades, com aproximações como esta de entidades que fornecem o serviço, se consegue uma redução de custo que depois vai acontecer lá no plano, na parte final. Então é muito importante para a vida da Unimed e para a vida dos clientes da Unimed, para a vida dos médicos da Unimed. A negociação com os demais sócios prevê a continuidade do atendimento a clientes particulares e de outros convênios, não apenas beneficiários da Unimed. A fundamental importância para o nosso futuro aqui em Erechim, para o nosso futuro aqui no Alto Uruguai, eu acho que estamos fazendo uma parceria com dois grupos de excelência médica aqui na região e para nós é uma satisfação fazer parte desse grupo. Eu acho que realmente a comunidade médica vai ser beneficiada, o grupo como um todo vai ser beneficiado e individualmente cada uma das instituições também. Ah, muito bom para a Redson, né? Nós trabalhamos durante 40 anos, 41 anos aqui em Erechim. É o nome do doutor Alvaro, do doutor Golim. Então a parceria essa que vem agora com a Unimed, com a Cosma, vai trazer muitos frutos para toda a saúde da região e para a Redson é extremamente importante que o trabalho se continue, a excelência no diagnóstico, em todo o atendimento, em todo o serviço para todos os pacientes de toda a Erechim e região. A gente segue falando de Erechim e olha, ontem o Rotary Club completou aqui, Paiol Grande, um dos clubes mais antigos de Rotary, completou 50 anos. Em um jantar comemorativo, autoridades e membros do grupo comemoraram a data. Nós estivemos lá e mostramos mais informações para você a partir de agora. Os 50 anos do Rotary Club Erechim Paiol Grande foram comemorados na noite desta terça-feira. Em um jantar de confraternização, estiveram presentes no evento o governador assistente Mauro Santolin, o secretário de administração do município, Valdir Farina, que na oportunidade representou o prefeito Luiz Francisco Schmidt e o presidente do Rotary Erechim Paiol Grande, Léo Schuchman. Além dos rotarianos e os demais membros do clube, o principal objetivo do Rotary Club Erechim Paiol Grande é realizar serviços comunitários, auxiliando a comunidade. Vamos falar de agricultura. Olha, a Cooperalfa promoveu ontem mais uma tarde de campo aqui em Erechim. Dessa vez, o assunto foi o trigo, a colheita, o produto principal na safra de inverno nos próximos anos e que a região do Alto Uruguai tem apresentado crescimento. Essa foi a segunda edição do projeto que reuniu agricultores e membros associados da Cooperalfa de toda a nossa região. Te liga. A produção do trigo depende do conhecimento relacionado à própria planta. Os cuidados ao longo do desenvolvimento da cultura proporcionam qualidade ao trigo. Além de conhecer as tecnologias e as variedades, os produtores também tiveram uma tarde de campo, onde aprenderam um pouco mais sobre o manejo e cultivo do trigo. Como esse objetivo, a Cooperalfa realizou nesta terça-feira o segundo campo tecnológico de inverno, que reúne os associados em diversas atividades que ocorreram durante a tarde. Então, o objetivo principal é mostrar para o agricultor essas diferenças dessas variedades, além de outros assuntos, como conservação de solo, tratamento de sementes, destinação das embalagens corretas de agrotóxico, que também é um programa que a cooperativa faz a recolha. Então, são várias atividades aqui dentro do campo que fazem com que o agricultor saia daqui com mais bagagem, não só em trigo, mas em todos os outros aspectos da propriedade dele. Além disso, o descarte correto dos produtos químicos também foi pauta do encontro. Então, o objetivo é esse, trazer alguns materiais, algumas variedades de trigo que a gente vem trabalhando, a parte de tratamento químico também vai ser orientada aos produtores. Além das informações, os associados também puderam conferir as tecnologias que estarão à sua disposição na próxima safra, buscando uma maior rentabilidade e a redução de custos, aumentando a produtividade. E essa vinda do associado, juntamente com, muitas vezes acaba trazendo o filho junto também, busca incentivar a sucessão nas propriedades rurais, que essas empresas tenham uma continuidade, né? E todas as novas tecnologias vão estar à disposição. Então, o produtor, vindo aqui com certeza, ele consegue adquirir e observar as tecnologias existentes no mercado e a partir daí, junto com a equipe técnica da Cooper Alfa, no próximo ano, implantar essa nova tecnologia na sua empresa rural. A tecnologia e as diversas variedades nos grãos chamou a atenção de Alvise, que há mais de 30 anos cultivou trigo e outros grãos. Estão mostrando uma semente de alta tecnologia, e aqui é um terreno diferenciado do nosso, que nós temos em uma região diferente, mas é muito importante esse evento de hoje. Mas além da experiência, o evento também reuniu jovens como o estudante Carlos Alberto, que viu no campo tecnológico uma alternativa de obter mais conhecimento. Ter um bom aprendizado, tirar boas técnicas daqui e ver as melhores culturas para poder aplicar em casa. Os assuntos abordados no encontro também chamaram a atenção de quem cultivou o trigo há mais de 50 anos, como é o caso do seu Ivo, que vem na tecnologia um auxílio para quem continua o cultivo. E depois também para a gente ver o que nós temos no mercado hoje também, em questão de produtos, e a tecnologia vai trazer cada vez melhor as pessoas que trabalham no campo, então com menos trabalho e mais produção vamos ter. Bom, e agora a gente vai falar aí da invernada do CTG Galpão Campeiro, que no último fim de semana apresentou a sua nova coreografia, que será apresentada também no Enarte 2018, agora no próximo mês. Olha, a coreografia que deve homenagear o povo judeu, os de Israel aí, vai levar muita história para o Enarte 2018. Vamos acompanhar. Será com muitas surpresas, romantismo e história que os mais de 20 dançarinos da invernada adulta do CTG Galpão Campeiro de Erechim subirão ao palco do Enarte 2018 no próximo mês em Santa Cruz do Sul. A pré-estreia da nova coreografia que homenageia o povo judeu foi apresentada na noite do último sábado em um jantar comemorativo do grupo no próprio CTG. Dizer que a importância desse nosso evento, a nossa invernada adulta, ela ensaia quase que diariamente no período noturno, todos trabalham, estudam. Então, esse para nós é um momento muito importante. Eles já estão classificados para a final do Enarte. É um concurso, o maior concurso da América Latina em questão de cultura. E a nossa invernada adulta, ela está classificada para a final depois de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, muito ensaio. Sem poder contar muitos detalhes da coreografia, dá para dizer que, neste ano, o Galpão Campeiro pretende emocionar e colocar todos para voltar ao passado e reviver os momentos felizes da colonização judaica em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho, com a temática da terra prometida à capital da amizade. Toda Rabá e Israel. Esse momento é a realização de mais um ano de trabalho, né? A gente se dedica muito, a gente perde noites de sono ensaiando. Então, quando a gente consegue reunir a nossa família, os nossos amigos, né? Para juntos ver todo o resultado desse nosso esforço, da nossa dedicação, é muito importante. Na verdade, para todos nós, né? Para a invernada como um todo. E, nesse dia, a gente quer, né? Agradecer a todas as pessoas que nos deram apoio, que nos deram suporte, que estiveram com a gente, né? Que... A nossa entidade também, que nos ajudou. E é um momento só de alegria agora. Após diversas danças tradicionalistas que também foram apresentadas ao público no sábado, o grupo recebeu uma homenagem de seu musical, a Despedida da Música Homenagem aos Musicais, a qual o CTG se apresentou no Enarte 2017 e venceu na categoria Melhor Conjunto Musical. Muito bem, seguimos o nosso Minuto Bom Dia de hoje e agora para falar de política. Estou recebendo aqui no Sistúdio da TV Bom Dia o jornalista do Grupo Bom Dia, Rodrigo Finardi, para falar dos destaques da coluna Pente Fino. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, telespectadores. Muita chuva por aí? Bastante. Tem umas goteirinhas aqui. Ah, tem até goteira aqui, hein? O sapato está molhado. Pois é. Para nós mostrar o ambiental que está aí fora, né? É, isso aí. Bom, coluna Pente Fino de hoje. O que está destacando? Os mendigos de Paletó. O que é isso? A questão é... O que eu estou me referindo? Os mendigos de Paletó e a eterna assina do Alto Uruguai. Ontem, por volta das 17h, e atrasou um pouco, foi às 17h20, começou aquela reunião da bancada gaúcha em Brasília para definir os recursos das emendas de bancada. De todos os valores que eles têm, ficou definido que 64 milhões vai para a saúde dos hospitais gaúchos. Só que todos os projetos dos hospitais gaúchos, sabe quanto que dá? Não. Um bilhão. Meu Deus. Como é que tu faz para dividir nessa colcha de retalhos? Não definiram, para variar. O que foi feito? São 31 deputados federais e 3 senadores. Dá 34. Então, desses 68 milhões, cada deputado federal e cada senador terá direito a indicar 2 milhões. isso ficou definido ontem. Agora, quem irá receber esse dia, amanhã, são outras histórias. Por isso que eu escrevo Mendigos do Paletó. Além disso, tem 11 emendas não impositivas que podem vir daquelas emendas de 100, 200, 300 mil, pouquinha, que o grande projeto do Dô Santa não vai dar resultado. E eu sei daquela quase 8 da noite tentando entender o que tinha acontecido e ao longo do dia do hoje, então, os deputados irão dizer aonde eles irão alocar esse valor das emendas. O prefeito de milita está otimista, diz que estamos no páreo, mas porque eu senti das pessoas, eu falei com o Ademir, presidente da Amal, eu falei com o Jacques Farpini, eu falei com o Hélio Bianchi que está lá, tem mais alguns prefeitos. Foi um dia tenso de lobby total, de lobby total das pessoas, da Santa Casa, dos hospitais grandes. Então, daqui a pouco, uma emenda de 4 deputados que dá 8 milhões, daqui a pouco, vai tudo para o mesmo hospital. não se sabe se vem. Então, onde é que eu entro mendigos de paletó para entender o porquê? É um artigo também crítico falando pelo fato da nossa região não ter representatividade. Então, você vai lá com migalhas, com pratinho, com pires, para pedir migalhas do dinheiro que o teu imposto gerou e você não consegue trazer de volta. Então, essa é a realidade que o Alto Uruguai vive, infelizmente. Então, nessa divisão, é mais fácil deixar o Alto Uruguai fora que não tem representante que os demais hospitais onde tem vários representantes. Então, nós somos mendigos de paletó em busca do que é nosso e não tem o retorno. Muito bem. Quais são os outros destaques hoje da coluna? tem ali o tamanho da nossa região. Esse é um dado conversando com as pessoas da Receita Estadual da Delegacia Regional que compreende 17 municípios e no universo de 255 mil pessoas. Tu sabe quanto que esses 37 municípios arrecado do ICMS do Estado? Não. 0,8%. Acheamento quase nada, né? Muito pouquinho. Aí explica também o mendigo de paletó, né? Nós temos o PIB baixo, temos pouco voto e arrecada pouco para o Estado em relação aos outros. Então, vai linkando as coisas ou a região vai ter uma consciência futura de ter que mudar a sua estrutura de como pensar, abraçar os seus ou nós vamos ter muito... Nós não podemos ter um problema no futuro. Mas mesmo assim, a região cresce em função do seu empreendedorismo, do seu empresário que eu acho que é forte, em função de não ter essa ajuda a aprender a se virar sozinho. Até quando tu aguenta sem o poder do Estado nas grandes obras de infraestrutura que precisamos, onde a nossa região é a principal do Estado com um terço do município sem acesso a asfáltico. Muito bem. Por falar em obras de infraestrutura, né? Tem o asfalto derechinho aí. Muita gente aí está reclamando pela vida da rótula Pedro Pinto de Souza que foi fechada ontem, mas lá na Avenida Presidente... Presidente... Agora esqueci o nome também foi aberto. O que está acontecendo com as ruas derechinhas, Rodrigo? Esse é o asfalto que se solta com a mão. Foram feitos... Foi feito... Ali perto da tua casa, ali naquela... Na Emílio Grande em cima, atrás do Medianeira, aquela rotulazinha, eles foram fazer a frenagem, a frisagem que eles chamam para trocar o asfalto. Mas quando eles foram botar a máquina, eles viram que não precisava a máquina, que com a mão esfarelava. Isso é um asfalto de 8, 10 anos, conversando com o secretário do Vinícius, que se esfarela. Então entre a base e a outra que tinha que ter, é puro barro. Então de peça a qualidade, eu acho que tem que buscar responsáveis na época que é que fez esse asfalto. Tem que ver o que estava na compra, como ele se o pagou, que eu acho que não deve ter pagado o barro, esse é o problema. E aqui tem uma outra questão interessante, que é o desabafo de um pai. No sábado, ele esteve na Praça Bela Vista, lá no bairro Bela Vista, numa praça, ele viu brinquedos quebrados, garfos no chão, sujeira para tudo que é lado. Ele disse que também é culpa da população que não toma cuidado, mas o poder público tem que ter uma ação efetiva em cima disso. Diz que é deplorável. E aqui mostra tudo quebrado, as correntes enferrujadas, os balanços. Então aqui é um desabafo de um pai que foi levar um filho, cinco minutos levou embora. Muito bem. E está aqui o Eduardo Leite, o que tu traz aqui dele, do atual governador eleito do Rio Grande do Sul? Não, é que ali tem uma foto, eu ontem conversei com o Cacá Coferre, que é do PP, que apoia o Eduardo Leite, e ele sentiu na pele, ele é um político novo, suplente de vereador, e me dizendo que vem tudo em conta o que a gente vem falando faz tempo da questão da região. Ele diz que a gente não pode mais fazer política olhando pelo retrovisor, eles velham o ranço do passado, ele tem que olhar para frente. E ele vê no Eduardo Leite, a pessoa que não fez muitas críticas, que ele quer olhar para frente e tentar fazer um governo decente, juntar as pessoas importantes que tem, sem nem quem derrotar os e perdidos. Que se o Rio Grande do Sul, ou o Erechim, ou a região, não aprender a olhar para frente e continuar fazendo política olhando para o retrovisor, a tendência é que nós iremos cada vez mais para trás. E outra questão aqui que saiu recentemente, só para encerrar aqui, que é o segundo lugar na... Do crescimento do ICMS. Do ICMS, o que é isso? Nós temos no Alto Uruguai um município que foi o segundo que mais cresceu em percentual em variação de ICMS no Rio Grande do Sul, que é no lucro adicionado que eles fazem de um ano para o outro, de 2018 para 2019. Severino de Almeida teve 15,63% de acréscimo do ICMS, isso basicamente em função do agronegócio, ficando atrás apenas de Guaíba no Rio Grande do Sul. É o único que está entre os 10. Agora vamos fazer um levantamento geral de ver a colocação de todos. Vamos mostrar que nós temos um município no Alto Uruguai que se destacou nessa questão do ICMS e daí vem aquele 0,8. É bastante em percentual, mas talvez não tanto em valores, porque nós somos só 0,8 de 37 municípios. Essa é a parte de hoje. Algumas coisas ficaram de fora, porque essa matéria consumiu tempo e até para montar ela todos os mendigos de Paletó, que eu acho que é isso que nós somos hoje, os mendigos de Paletó. Esperamos que um dia a gente consiga realmente ter alguma coisa a mais para a nossa região. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos, até agradeço, esperamos que amanhã tenhamos uma notícia mais ou menos que o Santos que tinha conseguido apenas uma fatiazinha dessa pizza que deve ser não em fatiazinha, vai ser aquela pizza xadrezinha que a gente comeu domingo à noite aí na apuração dos votos em pedacinhos pequenininhos. Mas tem que começar, mas nós vamos continuar com essa velha assina do Alto Uruguai tendo que todo mundo toda hora para Brasília mendigando migalhas. Então essa é a questão. Lembre-se sempre, nós somos mendigos de Paletó. Muito bem, nessa sequência de política que a gente agora vai mostrar para você como foi aí o primeiro dia do governador eleito Eduardo Leite após as eleições de 2018. Ele já aproveitou e fez uma visita para o governador Sartori, hein, Rodrigo? Pedindo o quê? De não se abaixar o semestre. Vamos acompanhar então a reportagem da TVE. Com 53,62% dos votos válidos, o candidato do PSDB Eduardo Leite foi eleito o novo governador do Rio Grande do Sul. E no primeiro dia após a votação do segundo turno, agenda cheia para falar do planejamento do futuro governo. Pela manhã, Eduardo Leite concedeu entrevista aos principais veículos de rádio e televisão do Estado e destacou algumas das prioridades de sua gestão. Nós temos uma agenda clara para o Estado de competitividade, desenvolvimento, precisa gerar receita, gerar riqueza no nosso Estado. Então nós queremos reduzir a burocracia, investir muito em infraestrutura em parceria com o setor privado, começar a trabalhar uma reestruturação do nosso sistema tributário que permita redução do custo tributário para quem investe em quem empreende no Estado, de forma que a gente torne o Estado mais atraente ao investidor. Sendo mais atraente ao investidor, se gera mais emprego, mais renda, se movimenta a economia, se arrecada mais e é mais recurso que vai para a saúde, para a segurança, para a educação. Nos próximos dias, as equipes técnicas da atual e da futura gestão devem se reunir para discutir o processo de transição. Já o anúncio dos secretários de governo está previsto para acontecer durante o mês de novembro e início de dezembro. Para o primeiro ano, como governador, Eduardo Leite reafirmou o compromisso de acabar com o parcelamento de salários. Vamos estabelecer toda a nossa política fiscal, o ajuste das contas, com prioridade no pagamento dos servidores. Então, nós estamos confiantes de que vamos conseguir honrar esse compromisso dentro do primeiro ano do governo e vamos fazer todo o possível e todo o esforço para cumprir esse grande compromisso que nós temos com os nossos servidores públicos. Eduardo Leite é formado em Direito, foi vereador, secretário e prefeito da cidade de Pelotas. Aos 33 anos, é o governador mais jovem eleito em 2018 no Brasil. Eu olho para a política com sentido de missão. Não é uma questão de um sonho acalentado, de ocupar um espaço. O grande sonho está em me sentir útil na política, cumprindo a minha parte, fazendo a minha parcela de responsabilidade e agradeço as pessoas que tenham confiado. Eu, mais uma vez, insisto, vou trabalhar muito para corresponder às suas expectativas. Muito bem, seguimos com o nosso minuto Bom Dia. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a melhor opção é a Solar Imóveis, que está na Avenida 7 de Setembro, bem no centro, aqui em Direitim. para você que quer um apartamento maior, uma casa maior, colocar o seu escritório em um local de melhor posicionamento ou até mesmo para quem está buscando um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis, que está na Avenida 7 de Setembro, bem no centro, aqui em Direitim. Mas se você não tem tempo de passar lá, aproveita para acessar o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as melhores opções. Não perca tempo, visite agora mesmo Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência tem o Esporte falando com o Edson Castro, vai estar aqui fazendo uma avaliação de Grêmio e River. Também os destaques do jornal Bom Dia impresso e digital com a Isabel Seaber e o comentário do Igor Miller. Não saia daí que o Minuto Bom Dia volta já. A Esbury inaugurou em Erechim com um espaço muito mais moderno e aconchegante, pensado com muito carinho para você. Confira nossas novidades e o lançamento da coleção Primavera-Verão 2019 com diversas marcas em especial com a linha Swarovski. Visite-nos na Rua Santa Catarina 64, Centro de Erechim. Os serviços públicos como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. Amau. Jornal, rádio, TV, internet. A busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou. Mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios. Atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERTE, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Associação Gaúcha Magic pra Bófila e Televisão. Aução de Rádio e Televisão. Agradezução Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Capidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais, acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br É tempo de mudanças, de dar um passo à frente, de evoluir e inovar. São as mudanças que nos fazem voar em direção a grandes conquistas e alcançar os nossos sonhos mais altos. Agora somos Volar e Educação, um projeto construído por um grupo de professores com uma experiência de 20 anos na área de educação. A nossa evolução ao longo do tempo representa o momento que estamos vivendo. Atuamos em diversos níveis de ensino, educação infantil, ensino fundamental, médio, pré-vestibular e ensino superior. Contamos com a experiência de excelentes profissionais que há quase uma década trabalham na gestão de instituições de ensino. Um know-how que nos faz referência na região sul do país. São mais de 900 alunos nas unidades de Chapecó, Erestim, Soledade e Arvorezinha. Somos 104 colaboradores. A Volare vem para estar presente na sua vida e fazer você voar ainda mais alto. Volare Educação. Prove o delicioso Shoppe Bierbal. A Tchê Shoppe, distribuidora autorizada Bierbal em Erestim, traz para a capital da amizade um Shoppe considerado um dos melhores do Brasil e da América Latina. 100% malte. Faça agora mesmo seu orçamento de 20, 30 e 50 litros do Shoppe Bierbal e aproveite para garantir o seu Shoppe bem gelado. Tchê Shoppe, distribuidora autorizada Bierbal, Avenida Comandante Kramer 726, próximo ao Hospital de Caridade. Atendendo você pelo telefone 549-9182-6365. Tchê Shoppe é Shoppe Bierbal. Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar-condicionados do mercado, com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço, inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar-condicionados. Venha conferir nossas ofertas ar-condicionados em até 10 vezes nos cartões ou a vistas com super desconto. Continental Ar Condicionado, os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba 571, Loja 1, Centro de Erechim. Antecipe o seu décimo terceiro salário com a Cristal Ótica. Compre na Cristal Ótica, pague em 5 vezes, sendo a primeira parcela com o seu décimo terceiro salário. A Cristal Ótica facilita para você comprar o seu óculos de sol, grau e aquele lindo relógio. Enquanto você cuida do seu visual, a Cristal Ótica cuida de você. Compre na Cristal Ótica e pague a primeira parcela com o seu décimo terceiro salário. Vem para a Cristal, mais momentos de felicidade para você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Netran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Venha aí a prova do Enem. Yeah! Que esperte, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos. Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br Uma das grandes atrações da FRINAP são as atividades culturais. Por isso, mais uma vez o polo se transformará na cidade da cultura. O espaço será tomado por oficinas, shows, palestras, debates e muita arte. A temática desse ano não poderia ser diferente. Os 100 anos de Erechim. Vamos juntos viajar no tempo e reviver momentos, relembrar os fatos e as pessoas que fizeram a história do nosso município. Com uma vasta programação para toda a família, aqui você encontra apresentações das nossas etnias, grupos culturais, fanfarras, teatro, literatura, orquestras e shows imperdíveis. Logo que você entrar na cidade da cultura, poderá conferir as atrações do palco Castelinho. Entre elas, você vai poder assistir peças teatrais, apresentações de corais, shows musicais, espetáculos circenses e concertos das orquestras da nossa região e da orquestra de brinquedos, em que os músicos e os instrumentos são de brincadeira. Não esqueça de aproveitar as delícias da culinária típica das nossas etnias nos restaurantes. Durante a semana, serão servidos jantares e nos fins de semana e feriado, almoço e jantar. Aqui no segundo andar, vamos viajar no tempo. Cada sala contará com diferentes programações. Na Estação Paiol Grande, você será convidado a vivenciar oficinas culturais sobre os jogos da cultura popular, contação de histórias, criação de miniaturas de papel das edificações do nosso patrimônio histórico e também oficina de livras. Na Estação Boa Vista do Orestim, vamos expressar, criar e recriar uma nova arte entre o velho e o novo. Buscando inspiração na nossa própria história, vamos trabalhar com diferentes técnicas de artes visuais para transformar em arte a sensibilidade que está dentro de cada artista. A Estação Boa Amarela vai ser importante ela entre quem fez, quem faz e quem fará a história da nossa cidade. Do passado ao futuro, com o olhar humano, vamos falar de diferentes aspectos da história de Orestim. Uma das atrações mais esperadas é o famoso Café Graziotim. Com encontros temáticos diários, os graziotineiros vão colocar o papo em dia com muito saudosismo. Aqui na Estação José Bonifácio, você encontrará a Vila Literária. Uma parada obrigatória para todos que gostam de arte e literatura. Vai ter hora do conto, lançamentos de livros, exposições, espaço kids, oficinas e muita brincadeira. Muitos shows especiais complementam a programação da Cidade da Cultura, como os espetáculos teatrais circenses do Grupo Toll e Cia da Cidade. No palco Erechim, no terceiro andar do solo, vamos ter outras atrações, como a turnê Baixar Armas do Dupalendeker, concertos clássicos do rock com Orquestra da Ubra, um tributo a Roberto Carlos com Rafael Malenotti da banda Acústicos e Valvulados, Shana Miller, Belsso Tavares e muito mais. E quer saber o melhor? Toda a programação é com entrada gratuita. Incrível, não é mesmo? A gente tem certeza que você vai adorar. Mas para saber tudo o que vai acontecer na FNAP, tem que baixar o aplicativo e conferir a programação. Baixe agora mesmo. Até mais com mais novidades. Muito bem, voltamos no intervalo com o nosso Minuto Bom Dia. E agora para falar os destaques do nosso Jornal Bom Dia, impresso e digital desta quarta-feira. Por isso que eu estou recebendo aqui a jornalista Isabel Seaber, editora e também repórter do Jornal Bom Dia. Isabel, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Isabel, olha, a chuva pegou valendo. Você que é lá de Erebango, a notícias por lá, hein? Choveu bastante lá também? É, em toda a região, né, Leandro? A chuva realmente... Mas veio em boa hora também porque estava precisando, né? Que continue com calma. É sempre bom uma chuva, né, para os nossos amigos do campo. Bom, quais são os destaques do nosso Bom Dia de hoje? Bem, Leandro, na edição de hoje a gente traz então um registro da Unimed, que na tarde de ontem então firmou essa parceria, né? Mais uma parceria então com a Clínica Radisson e também com a Cosma, para fortalecer aí os trabalhos de diagnóstico por imagem. Então o Rodrigo Finardi acompanhou tudo ontem e traz uma matéria especial. E também a nossa outra chamada principal, Leandro, traz um projeto de literatura do Instituto Barão do Rio Branco. Então ontem a Najasca Martins foi até lá, a convite dos próprios alunos que contataram aqui com o jornal, para falar um pouquinho desse trabalho deles. Um projeto bem bacana para chamar a comunidade para a escola e também para resgatar esses personagens que marcam, né, a história de todo mundo aí, Leandro. Muito bem, vamos ver os mais destaques. A coluna do Rodrigo Finardi, ele teve agora, pouquinho antes do intervalo, falando por aqui e nós vamos à página 3, qual é os destaques? Isso mesmo, página 3 a gente traz aqui um registro então de um grupo que participou da missão aqui durante as eleições aqui no país, Leandro. E eles fizeram uma avaliação, são vários especialistas de várias nacionalidades, né, que estiveram avaliando todo o pleito aqui. E também algumas notas do Poder Legislativo, né, sobre a sessão de segunda-feira. Então, os resultados das demandas debatidas e aprovadas. Página 4, temos a colunista, dicas de português com Haddad, né. Página 5, então, uma matéria sua, inclusive, sobre o registro lá do CTG Galpão Campeiros, preparativos, né, para a Enarte. Isso aí, muito bonita a invernada deles lá. E poucas vagas e muita procura por emprego. O Erechim ainda viu essa situação pós-crise, né. Um momento bem delicado, né, Leandro. No mês de julho, para cá, a gente teve aí uma... Alavancaram as vagas, teve muitas oportunidades. E depois acabou diminuindo um pouco, né. Segundo o pessoal aqui do Cine, da agência aqui de Erechim, eles comentaram que o momento agora realmente costuma ser mais delicado. Porque fim do ano, acaba que o Cine não tem muitas vagas para o comércio, tá. Porque o comércio acaba tendo mais relação com a CIE, com o CIE, enfim. Então, acaba ficando um pouquinho mais complicada. Mas há algumas vagas, principalmente para o setor de indústria, algumas para a construção civil também. Então, as pessoas fiquem em alerta aí, empresários também, que quiserem oportunizar mais vagas, só procurar o CINE. Muito bem. Vamos falar em, olha, dinheiro perdido nessa época, situação, hein. É o imposto de renda na matéria do Igor Miller, isso? Isso mesmo. O Igor Miller traz aqui um alerta que todos nós, Leandro, podemos fiscalizar melhor como que o nosso dinheiro que a gente paga para o imposto está sendo investido. Nas instituições aqui de Erechim, região, enfim. Então, nós, enquanto cidadãos contribuintes, que contribuímos muito, né, Leandro? São muitos valores que a gente investe aí. A gente também tem essa missão de fiscalizar e poder acompanhar onde que o nosso dinheiro está indo. Muito bem. Tem mais destaques para quem está acompanhando o Bom Dia. Aqui é aquela matéria que você tinha falado da capa da Ana Jéssica Martins, o projeto do Barão do Rio Branco. E tem mais informação da área da educação, né? Isso mesmo. Temos aqui alguns registros, então, atividades da URI, né, a jornada de medicina, também uma viagem de estudos, um artigo aqui, então, de um acadêmico de direito. Muito bem. Vamos seguindo vendo o Bom Dia e aqui as informações da nossa região. Isso mesmo. Na edição de hoje a gente traz, então, Jacutinga, Charrua, Paulo Bento e aqui um evento de uma palestra do Cicobi, que vai acontecer no mês de novembro. Então, todo mundo pode conferir mais detalhes. Bom, e aqui na 11, após as eleições, vocês, o Bom Dia foi para as ruas para conversar com os erechinenses, né? Isso mesmo. Como é que foi essa experiência? A gente foi, o Igor Miller foi conversar com algumas pessoas na tarde de ontem, ouvir aí as expectativas, né? O que as pessoas estão aguardando dos eleitos, tá? Então, alguns registros bem interessantes, a opinião aqui de alguns cidadãos que representam todo o Erechim, né? Muito bem. Então, vamos seguindo com o nosso Bom Dia, que é a matéria da Unimed, que você trazendo, do Rodrigo Finardi também. Hoje também é dia de roda-motor, né? Caderno roda-motor. Você que anda de moto sabe a hora certa de trocar o pneu, hein? É, Leandro. Eu pude saber um pouquinho mais, né? Nunca é demais saber algumas dicas aqui em relação a esses cuidados. E na matéria de hoje a gente traz, então, esse fator do pneu. Tem que ficar atento aí nesse dia de chuva, pneu gasto. Também, outra coisa, olha, o caderno PET, né? Tá falando aí a famosa doença do carrapato que atinge os caninos. Exatamente, a babesiose, né? É uma doença que talvez não é tão conhecida o nome científico, mas é comum e é importante cuidar dos seus animaizinhos. Tem mais destaques da área da educação? Isso mesmo. Também temos aqui a escola da URI, então, né? Que é o estudante que conquista o primeiro lugar em curso de redação. É o registro do Colégio Marista Medianeira, do Mantovani e do AID. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia, os classificados do Bom Dia, caderno de variedades para quem está nos acompanhando e o Esporte, que é daqui a pouquinho com o Edson Castro. São essas informações do Bom Dia de hoje, Isabel? Isso mesmo, Leandro, isso aí. Muito bem, muito obrigado e volte outras vezes, tá? Obrigada, até amanhã. A gente segue agora com o Minuto Bom Dia e eu trago o comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Então, eu gostaria de ressaltar inicialmente que a Índia, um país asiático, inaugurou a maior estátua do mundo, com 182 metros de altura. No local, esse efeito turismo, enfim, tem uma série de coisas atraindo pessoas do mundo todo, né, para estimular o turismo e valorizar a cultura daquele povo. E, enfim, faço esse registro porque as nações, elas têm muitas dificuldades de coisas parecidas e a Índia é um país que se assemelha muito com o Brasil, né, um país em desenvolvimento, mas ela não deixa de valorizar e investir na sua cultura, valorizar os seus representantes, enfim, as pessoas importantes que trabalharam e trabalham, né, como um símbolo aí, né, de prosperidade do povo e fomentar outras cadeias econômicas através do turismo, né. E isso deveria servir também para o Brasil, né, qual que foi o grande, último, grande investimento que o Brasil fez, né, em infraestrutura, né, porque essa é uma das maiores carências hoje do país, é a infraestrutura. É aqui no Alto Uruguai, em todos os estados tem demandas, nesse sentido, e no Brasil como um todo, né. A gente teria que trocar o modal aí, exclusivamente rodoviário, auxiliar com o modal ferroviário, né, hidroviário e assim sucessivamente, né. E para fechar, dizer que ontem a gente foi fazer uma pauta na rua, conversar com os erenchinenses, né, e o pessoal, eu já disse isso uma vez e repito, as pessoas sabem o que elas querem, né. O povo brasileiro, né, o cidadão, ele sabe o que ele quer, ele quer mais saúde, ele quer mudança, ele quer prosperidade, ele quer uma economia boa, segurança, quer trabalho, né, quer que se gere emprego, quer viver a cultura, quer desafogar, quer dizer, quer ter uma vida boa, né. Então, o brasileiro, nós todos, a gente sabe o que a gente quer. E mais do que tudo, né, quem deve ter muita clareza nessa hora também tem que ser o representante público, né, que é a expectativa, se dependesse só do brasileiro, né, do eleitor, acho que nós seríamos um país muito melhor, né, mas não é assim que funciona, né. Quem tem que entender justamente isso e dar a sua conta partida são agora os novos representantes públicos eleitos que vão ter aí um grande desafio pela frente. Tanto assumir um país, né, com muitas dificuldades, sem nenhuma capacidade de investimento, quanto um Estado, mas tem alternativas. Existem maneiras, né, de se mudar essa realidade, mas uma coisa que não pode faltar, né, é coragem e se comprometer com o interesse público. Sem isso, com certeza, não vai haver mudanças. Vai haver só, né, prorrogação aí de problemas e as coisas vão continuar do mesmo jeito. É isso aí. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia e agora eu vou destacar pra você um projeto que a Isabel Seaber mostrou agora há pouquinho e tá na capa do Bom Dia, chamado Era Uma Vez. A iniciativa que movimentou alunos do Instituto Anglicano aqui em Derechim, o Colégio Barão do Rio Branco, busca contar histórias e trazer à vida personagens conhecidos pela criançada e também pelos adultos. Te liga. Imagina entrar em uma floresta e, após poucos passos, encontrar Alice no País das Maravilhas. Agora, já pensou se você andar um pouco mais adiante e, em seguida, se deparar com Harry Potter? Alguns passos a mais, você encontra Cascão, Cebolinha, Mônica e Magali. Não, não pare por aí. Nesta mesma floresta estão ainda a Mulher Maravilha, Malévola, João e Maria, Arlequina, Coringa, Batman, Homem-Aranha, Wolverine, Super-Homem, Branca de Neve, Fadas. Apesar de parecer impossível, a turma do segundo ano do ensino médio do Instituto Anglicano Barão do Rio Branco conseguiu reunir estes e outros personagens em um único lugar. O encontro foi possível na tarde de ontem, durante o evento Era Uma Vez, iniciativa que faz parte do projeto Barão Social, desenvolvido na instituição. Cada turma ficou responsável por trabalhar uma temática. No caso do segundo ano, os estudantes ficaram responsáveis pela literatura, tema que optaram por articular sob o título Leitura Fora da Estante. Com isso, buscaram relembrar personagens clássicos que marcaram diferentes gerações e que ainda hoje estão presentes na memória e nos livros. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte. Eu estou recebendo ele, Edson Castro, para falar um pouco da tragédia dos gremistas. Hein, Edson? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Pois é, realmente, a manhã de quarta-feira amanheceu com muita chuva, muita nebulosidade. Acima de tudo, muitas nuvens no Rio Grande do Sul. Já antecipando um pouco da tua previsão do tempo, que eu sei que vai vindo daqui um pouco. Mas, realmente, para os gremistas foi uma manhã um pouquinho mais escura, aí, diríamos. Muito bem. Antes de nós falarmos do Grêmio, vamos falar do Internacional, né? Está se preparando aí para enfrentar o Atlético Paranaense? Exatamente. O Inter tem aí a semana inteira de trabalho, muitas questões a resolver. Tem o Ednilson fora, tem o Rodrigo Dourado também, que não vai poder jogar no próximo final de semana. E o treinador, o Dair Helman, tentando montar aí uma estratégia e definir quem poderá substituir esses dois jogadores diante do Atlético Paranaense. Um jogo super importante no próximo domingo, em que o Inter precisa vencer para ainda seguir sonhando lá pelo título do Brasileirão desse ano. O Inter, que está encaminhando muito bem uma vaga para a Libertadores do próximo ano, já na primeira fase, que é aquela fase de grupos, né? Em que o Inter pode entrar diretamente aí, se terminar o Campeonato Brasileiro, entre os quatro primeiros. Muito bem. Do campo para as quadras, tivemos dois representantes do Atlético jogando a Seleção Brasileira no fim de semana. E como é que foi essa estreia deles? Muito bacana. O Gé voltando a vestir a camiseta da Seleção. Fazia um tempo, já que o Gé não era convocado. Estava muito feliz. A gente até fez uma reportagem com ele na semana passada, antes deles viajarem. E o Gé, inclusive, marcou o último gol do primeiro jogo, que foi aquele jogo da despedida do Falcão, no domingo. O Gé marcou o quarto gol. O Brasil venceu por 4x3. E depois, na segunda-feira, o Gé marcou o primeiro gol. O Brasil venceu por 6x1. Os dois amistosos com o Paraguai. Primeiro jogo lá em Jaraguá do Sul. Foi a despedida do Falcão. Segunda partida, na cidade de Tubarão, que foi o segundo amistoso entre Brasil e Paraguai, nessa sequência que o Marquinhos Xavier quis testar alguns jogadores. E o Alan, fazendo seu primeiro jogo, muito bacana. Fez gol também. Fez gol no segundo amistoso. E eles falam um pouquinho aqui, no jornal de hoje, dessa participação nos amistosos da Seleção Brasileira. Tem destaque de outros esportes também? Exatamente. Nós temos aqui dois ciclistas de Erechim que percorreram uma competição, no último final de semana, 1.200 quilômetros de bicicleta. Toparia ou não? Não, mas olha, tem que ter fôlego, hein? Tem que ter fôlego. E essa galera aqui está se preparando para fazer uma competição também de 1.200 quilômetros, só que na França, no ano que vem. Então, a ideia deles, eles falam aqui na reportagem, inclusive, do trabalho que eles pretendem fazer até metade do ano de 2019, já que a competição na França vai se lá no mês de agosto. Então, é realmente aí o trabalho que os ciclistas vêm fazendo, ciclistas aqui de Erechim que competem aí Brasil afora. Também tem um destaque Erechim no livro dos grandes mestres das artes marciais, é isso? Exatamente. Quem gosta de Azanco, acho que é Azanco que fala, né? É uma situação bem importante envolvendo atletas aqui de Erechim e a gente traz essa reportagem para vocês também na edição impressa do Jornal de hoje. Vamos para a contracapa do Bom Dia, porque a contracapa do Bom Dia é outro campeonato, o projeto para o Ipiranga e também tem uma matéria do Robson Pitbull que está comemorando o retorno ao campo. O Ipiranga foi ontem, já viajou antecipado, não era um planejamento, mas já viajou antecipado para aquele jogo do Cruzeiro e antes do Edson falar sobre isso eu mostro a reportagem especial da Caliandra Alves Dias falando aí dessa viagem do Ipiranga que começa a decidir as vagas das quartas de finais. Te liga! O Ipiranga começa a decidir na tarde desta quarta-feira uma vaga para as quartas de final da Copa Vianney Carlet. O Canarinho enfrenta o Cruzeiro a partir das 13h30 da tarde, no CTL Dourado e em Eldorado do Sul. A delegação do Ipiranga viajou para Eldorado do Sul ainda na terça-feira. Com jogos importantes pelos matas, a partir de agora a meta é ter o time mais descansado, evitando viagens no mesmo dia do jogo. Como a pontuação visando as fases seguintes do torneio segue além da primeira fase, o Canarinho também tenta pontuar mais que o Pelotas ou o Real, que fazem outra partida pelas oitavas e que um irá encarar Ipiranga ou Cruzeiro nas quartas. Caso o Panarinho passe e o Pelotas não consiga vencer seus dois jogos, ou seja eliminado pelo Real, há uma chance da decisão da próxima fase ser em Erechim. Muito bem, muito bem Edson. Tá aí o Ipiranga tem jogo hoje, né? Hoje? Exatamente. Hoje, três e meia da tarde, Ipiranga enfrenta a equipe do Cruzeiro na cidade de Eldorado do Sul, lá no CT que é do Grêmio. E aí, primeiro confronto, segunda partida vai ser provavelmente no próximo domingo, cinco horas da tarde. Vai ser confirmado hoje ainda esse horário e dia do jogo da volta das quartas de final da Copa Vianney Carlet. O Ipiranga que tem a volta aí do Simon, muito provavelmente sai jogando. O Márcio Nunes, inclusive, fala da experiência que o Simon pode agregar, além do fato da parte técnica aí na zaga. Tem a volta do Jackson também, atacante, que muito provável também comece jogando. E o Robson, a gente fez uma reportagem com ele aqui, porque ele tá voltando de lesão. Passou um tempo aí lesionado desde que ele voltou ao Colosso da Lagoa, pra ser reforço do Ipiranga na Copinha. E aí ele fala justamente sobre esse retorno aos gramados. O Robson, que muito provavelmente também, na ausência do Jean Silva, que não vai poder jogar, pelo menos nessa quarta-feira não joga, talvez no domingo esteja à disposição, o Robson vai provavelmente ser o substituto no jogo de hoje à tarde. Muito bem, vamos voltar lá pra dentro, Marquinhos, porque agora nós vamos falar de Grêmio. Olha, o que aconteceu? Um jogo de 180 minutos... Ele deixa essas matérias pro final. Ele deixa essas matérias melhor pro final. Um jogo de 180 minutos decidido em 45, é libertadores disso. Aliás, decidido em 4 minutos, né? 4 minutos. Em 4 minutos. E se a gente contar, obviamente, o tempo que ele levou da marcação até a cobrança do pênalti, obviamente um pouco mais. Mas o Grêmio jogou... Eu até comentava na redação hoje de manhã, o Grêmio jogou como o Palmeiras jogou contra o Boca Juniors lá na Argentina. Não jogou como um time que realmente queria a classificação. O Grêmio teve dificuldades no início do primeiro tempo, sofreu a pressão do River Plate, pouco fez pra impedir essa reação e conseguiu buscar o seu gol. Aí acalmou um pouco as coisas. O Grêmio fez 1x0, acalmou um pouco o ímpeto do River Plate. Na segunda etapa, o Grêmio até começou melhor, começou bem, marcando, impedindo as principais jogadas aí do River Plate. Mas na parte final do jogo, a partir aí dos 30, 30 e poucos minutos, o River Plate foi de novo pra cima do Grêmio. E de novo, o Grêmio teve dificuldades na marcação. Vale ressaltar que a reclamação do Grêmio, ela é fundada por quê? Porque realmente teve um toque de mão na hora da conclusão do jogador do River Plate no primeiro gol. Porém, vale ressaltar também, e aí vem o questionamento do árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo não deu esse lance no primeiro gol e deu o pênalti no segundo. Se não tivéssemos árbitro de vídeo, muito provavelmente não seria pênalti, porque o árbitro já tinha marcado escanteio, né? E ele foi analisar a jogada depois de ser avisado pela arbitragem de vídeo e acabou marcando o pênalti. Então, tem as duas situações. Teve um erro no primeiro gol, teve sim, porque a arbitragem de vídeo poderia ter visto o toque de mão, embora um lance bem difícil de ser analisado. Mas, também eu acho que o Grêmio tem que entender que no segundo lance, não havendo arbitragem de vídeo, o Grêmio poderia ter saído até mesmo vencedor, porque o empate dava a vaga para o Grêmio, porque a arbitragem já tinha marcado escanteio. Então, tem reclamação sim, mas tem que ponderar os prós e os contras da arbitragem de vídeo. Eu acho que a arbitragem de vídeo precisa melhorar muito, a gente já falou sobre isso semana passada, Corinthians sendo prejudicado, uma série de situações que a arbitragem de vídeo não tem conseguido resolver. Então, acho que a gente precisa melhorar muito essa questão da arbitragem de vídeo e vale ressaltar, Leandro, que é o seguinte, lá atrás do árbitro de vídeo também estão seres humanos passíveis de erro. E eu acho que aí é que vem aquela máxima que a gente vem discutindo aqui há algum tempo. A arbitragem precisa melhorar em todos os sentidos, o árbitro de campo e o árbitro de vídeo. A arbitragem de vídeo é muito nova ainda, tem que haver um entendimento nesse sentido. Outra situação que a gente estava discutindo no Colosso da Lagoa essa semana também, com dirigentes do Ipiranga, a situação do árbitro de vídeo, quer dizer, o árbitro de vídeo deveria vir mais ou menos como é no vôlei, em algumas outras modalidades esportivas que ele é utilizado. Cada time poderia, por exemplo, pedir duas intervenções por jogo da arbitragem de vídeo. Então, não a arbitragem, mas as equipes pedirem essa intervenção. Porque aí você elimina qualquer problema. Quer dizer, vamos supor, Grêmio e River Plate. O Renato Portaluppi tem duas situações que ele gostaria de reavaliar no primeiro tempo do jogo Grêmio e River Plate. Poderia chamar o árbitro de vídeo. Na segunda etapa, não tem mais. E aí não tem o que recalmar. Quer dizer, mas a gente precisa evoluir. A arbitragem de vídeo realmente precisa evoluir. Não está legal. Tem tido muita polêmica. E fora esses dois lances, eu acho que o árbitro ontem foi muito bem. Foi muito bem. O jogo inteiro. E para os grêmistas, vale aí mais muita reclamação com o Bressan. Tinha muita gente que dizia que se o Bressan entrasse, o Grêmio perderia o jogo. E realmente perdeu. E vale ressaltar o trabalho do Paulo Miranda. Que jogo do Paulo Miranda ontem contra o River Plate. Acho que o Renato Portaluppi fez quase tudo certo. Ele armou o time no primeiro tempo como deveria. Exatamente como se previa com o Paulo Miranda, com o Michel jogando. Eu acho que ele pecou em três pontos que para mim foram fundamentais. O primeiro, aceitar a pressão do River Plate da forma que o Grêmio aceitou. E o segundo foram as substituições. A do Bressan então nem se fala. O Bressan nem tinha tocado na bola, já levou o cartão amarelo. E o Everton que não estava preparado para jogar. Tanto é que não dá para crucificar o Everton naquele gol que ele errou. O Everton não estava pronto para fazer um jogo do tamanho que foi Grêmio e River Plate. Você errou Grêmio e River ontem. O placar se estruturou 2x2. Vamos ver se hoje você acerta Ipiranga e Cruzeiro. Ipiranga e Cruzeiro, olha, é um jogo complicado. Mas eu acho que o Ipiranga consegue trazer um empate de lá. Um 0x0, 1x1 por aí. E já vou dar um outro palpite aqui. Palmeiras e Boca. Palmeiras e Boca. A sintonia aqui, a sintonia do... Eu acho, eu acho que dá 3x2 por Boca. A Amanda estará comemorando. Não? Muito bem. Show de bola, Everton. Show de bola, Edson. Está anotado. Está certo. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta para falar de Palmeiras e Ipiranga, enfim. E também da preparação do Atlântico, que amanhã viaja para Minas Gerais. Vamos ver agora as informações da previsão do tempo. Veja que este ainda vai ser um dia muito chuvoso. Te liga. Outubro termina com uma frente fria na região sul do Brasil. O mês já foi marcado por chuva volumosa nos três estados. No Paraná e em Santa Catarina, algumas áreas tiveram acumulados acima de 300 milímetros. E o tempo vira nesta quarta-feira com avanço da frente fria, espalhando nuvens carregadas. Pelo Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, oeste do Paraná, com chuva desde cedo nessas áreas e alerta para temporais. Entre Florianópolis, Curitiba e o norte do Paraná, o sol ainda aparece. As pancadas de chuva acontecem a partir da tarde, também com risco de chuva forte. E nos três estados, na hora da chuva, as rajadas de vento mais intensas poderão variar entre 60 a 90 quilômetros por hora. No litoral, o mar continua agitado. Em Curitiba, a mínima prevista de 15 graus. Mínima de 20 em Porto Alegre, onde a máxima cai para 26. Máxima prevista de 25 graus em Florianópolis. Muito bem, está aí depois das informações da Previsão do Tempo, agora a gente traz para você as últimas informações. Vamos rever aí, na verdade, o programa Bom Dia Entrevista. O programa Bom Dia Entrevista, dessa terça-feira, que recebeu a prefeita de Maximiliano de Almeida. Ela falou um pouquinho mais sobre como está o município e também o período pós-eleitoral, hein? Vale a pena você acompanhar essa entrevista. Vamos rever juntos. Te liga. Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje, estamos recebendo a prefeita de Maximiliano de Almeida, de Irlei Bernardi dos Santos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa de hoje. E você está aí no seu primeiro mandato como prefeita do município. Qual a sua avaliação geral nesses quase dois anos como prefeita? Olha, então nós assumimos lá no ano passado. Anteriormente, eu fiquei quatro anos como vereadora no município. E foi um desafio muito grande assumir o município de Maximiliano de Almeida. Porém, com uma responsabilidade enorme de fazer mais por a nossa população pelo meu município. Estou feliz porque hoje as coisas estão andando no município, apesar de a gente saber que a crise se expandiu em todo o país, estado e município. Mas dá para se fazer a diferença, sim, no município. Nós temos um município, Maximiliano de Almeida, que ele é cercado de águas, de rios. E isso já nos possibilita e nos dá certeza de que temos uma riqueza em Maximiliano de Almeida. Nós estamos construindo, agora juntamente com a Forquilha 4, o PCH, o que está movimentando o município, a terceira usina hidrelétrica. Talvez Maximiliano tenha a mais antiga, que foi construída há mais de 70 anos. Nós temos também a maior usina da região sul do país, que é a usina hidrelétrica Machadinho. E hoje, então, está se construindo a PCH Forquilha 4, onde hoje está movimentando o nosso município, a economia do município. Onde está gerando emprego e logo, logo também teremos o ICMS, onde trará retorno para o nosso município. Outra conquista muito grande também de Maximiliano foi 50 unidades habitacionais. A gente sabe que a demanda de moradia nos municípios pequenos é muito grande. Nós temos uma população muito carente em Maximiliano de Almeida. Então, o meu propósito, assim que eu assumi, era buscar, juntamente eu e o vice-prefeito, buscar junto ao Ministério das Cidades, em Brasília, uma oportunidade para dar uma qualidade de vida melhor a nossos munícipes. Então, a gente teve um projeto no valor de 3.325.000 aprovado pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que já está sendo executado no município. Então, nós temos mais de 30 casas já em fase de conclusão e logo, logo, então, vamos possibilitar a essas pessoas essa qualidade de vida mais digna e melhor. E quantas pessoas, famílias, vão ser beneficiadas com o programa? São 50 famílias. Em relação ao projeto, você acabou de concluir que 30 casas estão sendo finalizadas. Certo. E a partir de que dia que essas famílias vão poder estar realizando e estar morando nessas residências? Bem, então, a ideia era de concluir as 50 casas, porque dentro desse projeto também tem toda a parte da infraestrutura, de calçamento, é uma casa onde ela tem placa solar, é uma casa muito boa. Eu falo muito boa, é uma casa muito digna, que a gente ouve muito falar em casas pequenas, não. Essa é uma casa que dá, sim, para a família viver. Então, a ideia é, talvez, já agora, no início do ano que vem, a partir do momento que essas casas vão ficando prontas, já a gente ir alocando essas pessoas que estão lá em área de risco e já trazendo para essas novas unidades habitacionais. Bom, em relação às obras de Maximiliano de Almeida, como que estão em relação à pavimentação, existe algum projeto? E também na fase de educação, se tem algum projeto que está em andamento, que possa aí vir também a beneficiar a população? Uma outra grande conquista, então, do município foi a aquisição de um terreno para um polo industrial. Como o município é pequeno e demanda muito na falta de emprego, a gente pensou também, lá no ano passado, já adquirir esse terreno. Então, a gente adquiriu um terreno de 12 hectares e meio, aonde vai ser o nosso distrito industrial, para que as empresas do município que queiram se expandir, que elas tenham uma oportunidade e um local de expandir seu próprio negócio, e também atrair investidores de outros municípios que venham e se estalem no município, assim gerando emprego e herenda. Então, são 12 hectares e meio, foram no valor de 600 mil reais do recurso livre que a gente adquiriu esse terreno. Na área de educação, nós tínhamos uma escola antiga, no ano passado, lá no bairro, que ela estava muito precária. E prezando pela qualidade de ensino e prezando pelas nossas crianças, que a gente sabe que é o futuro de amanhã, a gente locou, então, um prédio, é um prédio onde funcionava as freiras, ficavam do município, um prédio que ele é antigo, mas com um estado muito bom de conservação, aonde hoje nós temos a escola funcionando nesse local. Mas, mesmo assim, eu acho que é pouco. A ideia para o próximo ano é nós contratar o positivo, o método positivo, para que venha nos auxiliar tanto os nossos professores quanto as nossas crianças, fortalecermos a educação do nosso município. Bom, a gente está aí no mês de outubro, mês muito importante para as mulheres. Eu queria que tu falasse também em relação ao investimento na saúde. Como que está essa gestão tão importante para os municípios e também para os habitantes? A gente preza muito pela saúde do município. Então, a gente faz um trabalho constante. Inclusive, o mês de outubro, então, é o mês em que é o mês outubro rosa, onde a gente fez todo um chamamento para as mulheres fazer tanto o exame de mama, se cuidarem, enfim, a gente sabe que a mulher, ela é... Muitos compromissos, eu falo que ela tem todas as utilidades possíveis. Você sabe, como mulher, que a gente tanto cuida da casa, quanto do próprio negócio, quanto se trabalha lá fora. Então, é um momento que ela deve parar, pensar e se cuidar um pouco. Mas, num contexto geral, a gente tem uma demanda muito grande de falta de ambulância, aonde a gente licitou uma ambulância, logo estará chegando. Nós também conseguimos, através de recursos, de emendas parlamentares, para adquirir uma van. Essa van, então, dará maior comodidade, porque hoje a gente desloca todos os nossos pacientes, todo dia, na cidade de Passo Fundo. A gente tem um hospital local, não atendendo a demanda, a gente leva para Passo Fundo. Mas, sempre com um carinho e um cuidado muito especial para a nossa saúde. Que eu falo que, se tem saúde, as coisas andam e prosperam. E, por isso, cabe a nós governantes cuidarmos bem da saúde dos nossos munícipes. Esses pacientes que são encaminhados para Passo Fundo, seriam os estados mais graves, que não podem ser tratados no município? Como que seria esse deslocamento para eles até Passo Fundo? Hoje, como o nosso PSF, nós temos e ele atende a Passo Fundo, a nossa região que atende o município de Maximiliano de Almeida é Passo Fundo. Então, o SUS nosso é Passo Fundo. Questão de exames, de baixa e alta complexidade, não é só casos graves. Hoje, o nosso SUS atende em Passo Fundo. Então, todo dia nós temos um micro que se desloca, e também veículos pequenos. Às vezes, há pessoas com uma deficiência maior, uma gravidade maior, aí veículos pequenos ou ambulância transportam para Passo Fundo. Além de tudo isso, nós temos uma casa de apoio lá em Passo Fundo. Essa casa de apoio serve para os familiares, onde o paciente fica internado, o familiar, através com o convênio da prefeitura, fica hospedado nessa casa de apoio. como fica longe de casa e da família, a gente preza também, não só para o paciente que está doente, mas para o acompanhante também poder e ter um lugar para estar. Bom, e quais são os objetivos para o próximo ano? Eu acho que eu não posso deixar de falar um pouco sobre a agricultura do meu município. Nós temos o município de Maximiliano de Almeida, ele é extremamente agrícola. E também a gente dá um suporte muito grande para a nossa agricultura, que o que move a economia do município é a agricultura. São pequenos agricultores da agricultura familiar, é o que nos dá sustentabilidade para mantermos o comércio da nossa cidade. Então, um carinho muito especial a gente tem para os nossos agricultores e um trabalho muito forte a gente faz em cima da nossa agricultura. Bom, nós estamos chegando à reta final do Bom Dia Entrevista de hoje. Gostaria de agradecer a presença da prefeita de Maximiliano de Almeida, Júlia e Bernardi dos Santos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada e um meu forte abraço a todos. Muito bem, um muito bom dia de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu lembro que você pode rever esse programa no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom. Eu te encontro amanhã aqui com mais informações. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.